Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou passar aí pra vocês um pouquinho de quanto que eu gastei até agora com a minha Vulcan. Ela completou 20 mil quilômetros e eu vou passar pra vocês aí os custos de manutenção corretiva e preventiva, manutenção básica que tem que ser feita aí na moto. Bom, logo quando eu comprei a moto eu fui pra Monteiro Lobato, eu fiz a estrada do livro, eu peguei uma estrada bem ruim, a estrada do livro é bastante destruída, e com isso castigou um pouco a suspensão dianteira. Eu tive que fazer a troca dos retentores, das bengalas, a troca do fluido e a mão de obra do mecânico, porque as bengalas exigem um macaco especial pra você poder suspender a moto da suspensão dianteira e eu não tinha essa ferramenta, então eu levei numa oficina. Além de ser um pouquinho trabalhoso. Então eu gastei aproximadamente 500 reais entre o retentor original o fluido da motul e a mão de obra do mecânico. Posteriormente, a moto não teve mais nenhum problema, só realmente questão ali de troca de óleo e filtro. O óleo eu uso semissintético, 10,40, troco a cada 3 mil quilômetros óleo e filtro. Eu pago aproximadamente 45 reais um litro do óleo e o filtro eu compro geralmente pelo Mercado Livre, eu utilizo o PH6017A da Fran e eu pago também por volta de 25, 30 reais no máximo o filtro. Essa é a manutenção básica que tem na moto, óleo e filtro. Com 20 mil quilômetros eu troquei o pneu traseiro, comprei pelo Mercado Livre, tudo certinho, com nota fiscal. Eu comprei o Pirelli Angel ST e eu paguei 700 reais nesse pneu. Esse pneu na concessionária, ou em algumas outras lojas que eu pesquisei, sairia por volta de 1.200. Ah, só relembrando a questão do filtro, o filtro que eu pago 25 pelo Mercado Livre na concessionária é por volta de 100 reais, cento pouquinho. O que mais que eu gastei? Com o pneu eu comprei pelo Mercado Livre, então eu tive que pagar a mão de obra para poder fazer a substituição. Essa mão de obra eu tirei a roda, levei na oficina e eles tiraram o pneu, colocaram outro, trocaram a válvula, eu gastei mais 150 reais com a mão de obra. Então o custo do pneu saiu 850 se eu for contar a mão de obra. Troquei também o kit de relação. O kit de relação original, 1.500 reais. Eu comprei pelo Mercado Livre, e eu paguei 700 reais. A relação é da Durag e a corrente da Didi. Detalhe, pelo Mercado Livre estava 700 e pouquinho, aí eu localizei o vendedor pela internet, tratei diretamente com ele e paguei 700 reais à vista. Fui buscar, retirar e paguei então os 700 reais. Eu mesmo fiz a troca em casa, então também não gastei com mão de obra ou de mecânico. O que mais que eu gastei? Ah, sim, ainda quanto à relação, eu tenho um vídeo até a respeito disso, a porca do pinhão das motos Kawasaki é extremamente difícil de tirar. Eu não consegui tirar, eu tive que levar um torneiro mecânico, eu gastei 200 reais para ele poder tirar essa porca. E mais 150 para ele refazer as duas roscas da balança da moto, que elas estavam ruins. Então eu posso somar aí 700 da relação, mais 350 do gasto que eu tive com o torneiro mecânico, então dá mil reais e cinquenta. Mesmo assim, ainda mais barato do que os 1.500 do kit original na concessionária, além, é claro, da mão de obra, que eu também não estou incluindo aí, que eles iriam me cobrar por isso. As pastilhas de freio, elas também, se você for comprar pelo Mercado Livre, ou mesmo original, elas não são muito baratas. O valor varia aí por volta de 600 a 1.000, 1.200 reais. Eu comprei as pastilhas dianteiras, a dianteira e traseira, pelo AliExpress, da marca SDL ou ADSL, uma coisa assim, não me lembro agora. Eu paguei 100 reais, tanto na dianteira quanto na traseira. O kit, 100 reais. A pastilha de cerâmica, super boa, estou utilizando ela já tem um tempinho, e até agora está perfeita, não danificou o disco, nada, freia bem, não faz barulho. Estou bastante satisfeito. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Então, troca de óleo e filtro, pastilha, troquei o pneu, o kit de relação. Falta agora eu trocar o filtro de ar e também as velas. O filtro de ar, ele custa por volta de 200 reais, e as velas também por volta de 200 reais. Isso eu ainda não troquei, eu preciso trocar. Para fazer a troca do elemento filtrante, da vela eu preciso tirar o tanque, então é algo que dá um pouquinho de trabalho. Então, eu preciso também ter um pouquinho de tempo aí, disponibilizar um tempo para eu poder fazer esse serviço. Na verdade, a VUCA é uma moto pesada para fazer essas manutenções em casa, ela exige uma certa experiência. Não é assim, eu não recomendo uma pessoa iniciante fazer esses serviços, porque até eu que já tenho uma certa experiência, às vezes me dá um pouco de dificuldade. Até mesmo para fazer essa troca aí do filtro, vai dar um pouco de trabalho, tem que tirar o tanque, enfim. Mas depois a gente acaba acostumando. Depois que faz a primeira vez, aí pega o jeito, depois fica mais tranquilo. Então, falta aí mais 400 reais para eu poder fazer essa troca. Outra coisa que falta eu trocar, é o fluido de arrefecimento, esse também eu preciso substituir. Em breve, se eu substituir, dá um pouquinho de trabalho também, tem umas coisas para desmontar. Então, isso aí ainda vai ter que esperar um pouco. No mais, é isso, pessoal. Super satisfeito com esses 20 mil quilômetros aí com a moto. É uma moto que eu gosto muito dela. Eu até brinco, né? As pessoas me perguntam, ah, essa moto aí, como que é? Eu falo assim, eu não trocaria nem pela tão sonhada Harley Davidson. Porque é uma moto que me atende perfeitamente. Dia a dia, estrada, passeios, viagens, um trânsito maluco. Então, é uma moto assim que me atende, não tem motivo para eu pensar em uma outra moto. Eu estou com ela há dois anos e meio, quase me parou três. E a satisfação eu posso dizer que é plena. É 100%. Beleza, pessoal. Então, é isso de hoje, para vocês terem uma noção dos gastos aí de manutenção dessa moto. Manutenção preventiva, manutenção corretiva. Se pesquisar, não tiver pressa em comprar as peças, dá para conseguir com um valor mais atrativo, um valor melhor. Agora, se for cair em concessionária, aí realmente o gasto vai ser bem maior. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!